Câncer, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimamente bem. Vamos lá para a sua leitura, lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Pega aquilo que faça sentido para você e o que não fizer, você solta, tá bom? Vamos lá, minha cigana, espiritualidade maior que traz aqui para câncer. A carta das nuvens, dúvidas, né? E a carta da cruz. Depois, chegou a hora de você simplesmente finalizar suas dúvidas a respeito de uma situação. O que isso significa? Parece que algo aconteceu na sua vida que está te colocando em dúvida. Devo ficar nesse relacionamento? Devo ficar nesse trabalho? Devo ou não devo? Faço ou não faço? Fico ou não fico? Isso está tipo uma tribulação no seu mental. A carta da cruz pede para, de alguma forma, ou você finalizar com as dúvidas ou você finalizar com a situação, né? O que isso significa? Finalizar com as dúvidas quer dizer que é para você ficar nessa coisa, né? É isso que é para você. Agora, se for para você finalizar com a situação, é porque essas dúvidas, elas não estão aí à toa. Elas estão aí, de alguma forma, para te mostrar alguma coisa que precisa ser finalizada, que precisa ser transformada, que precisa simplesmente acabar. Só que a carta da cruz, ela me traz essa ambiguidade. Pode ser uma situação de vitória, uma dúvida à toa, uma tribulação à toa na sua mente, por ilusão. Ou pode ser que essas dúvidas estejam aí, de alguma forma, para te incentivar a finalizar algo que você não está tendo coragem de assumir que quer finalizar, tá? Sinta angústia. Sinto vocês angustiados, tá bom? Vamos lá. Tarô, que é mais aqui para... Câncer. É uma situação de trabalho. Oito de pentáculos. A gente está falando de trabalho aqui. Com o cavaleiro das espadas. Parece que você precisa fazer algum tipo de transformação no seu trabalho, algum tipo de revolução. Para você que é autônomo ou autônoma, é como se você tivesse que transformar o seu trabalho. Ser mais ousado, ousada, ser mais impestuoso. É como se você fizesse uma mudança radical. Mudar-se as cores, mudar-se o planejamento, mudar-se a capa. Eu quero repaginar o meu trabalho. Para você que tem uma lógica de cosméticos, né? Você tem que, por exemplo, mudar a sua estratégia de marketing, mudar o nome, mudar as cores. É como se você tivesse que fazer um estudo de marketing sobre o seu trabalho e revolucionar ele. Porque precisa de ressignificação. Fazer numerologia, fazer mapeamento energético, sabe? Melhorar a sua imagem. Eu vejo isso. Você precisa repaginar o seu trabalho. Para que são pessoas que trabalham muito de forma autônoma, né? Porque se eu estou lidando com esse oito de pentáculos, o oito de pentáculos é alguém que faz o próprio trabalho. E se você não trabalha, assim, por conta própria, trabalha em empresa, você precisa melhorar a sua autoimagem, a sua postura no trabalho. Tá bom? O que mais aqui para câncer? Gente, aqui está com... Olha lá, as dúvidas, né? Dois de espadas. Está com uma sensação de tarde de verão. Parece que está uma tarde de janeiro. Não sei porquê. Está um dia alegre. Está um dia gostoso. Nesse dia que eu estou gravando, né? Olha lá. Dois de espadas com a estrela. Parece que você vai ter que seguir a sua intuição. Aqui tem alguma coisa de você seguir a sua intuição. Talvez você esteja buscando muita resposta para esse movimento que você já está sendo intuído a fazer. E aí a resposta, ela vem através da sua intuição. Ou seja, eu sinto que eu preciso fazer isso. Eu sinto que chegou a hora de dar essa repaginada. Eu estava falando hoje com uma menina que faz parte do nosso grupo de estudos ocultistas. E ela me ajuda na administração do grupo. Inclusive é um grupo gratuito para quem se interessar nesse assunto de ocultismo, espiritualidade. Fica aqui na descrição do vídeo o link de acesso. Só peço para que vocês leiam a descrição antes de começar a atuar no grupo. E ela estava dizendo que ela estava sentindo que chegou a hora de começar a tirar da gaveta certos conteúdos que ela tem, a investir mais no trabalho dela, a mudar a dinâmica. Ela estava sentindo isso. Só que ela carrega alguns traumas de uma antiga experiência que ela teve ao fazer isso e que não deu certo. Mas que agora ela sentiu que está na hora de superar esse trauma. Só que perceba, quando a gente fica um pouco inseguro de fazer certos movimentos, ainda mais se você já passou por situações conflituosas e experiências parecidas como essa que você está vivendo agora, a gente fica querendo buscar muita resposta. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que vai dar conta? Será que não vai? Tudo mais. E às vezes a gente precisa dar um salto de fé. Às vezes a gente precisa seguir a nossa intuição. Eu sinto que eu tenho que fazer esse movimento. Eu acho que chegou a hora de eu ser mais ousado. Aqui pode ser que o seu comércio esteja crescendo e que você precise aplicar mais investimento. E aí você está com medo de investir. Só que se você não investir, se você não fizer essa transformação, você vai continuar no mais do mesmo. Você vai ficar com a balança equilibrada. A justiça. E aí não vai ter crescimento. Eu demorei a entender isso na minha vida. O crescimento, ele vem no investimento. Então se você tem um medo muito grande da perda, uma coisa do tipo, e você retém demais, deixa de investir, fica só no mesmo, fica equilibrada a balança. O ideal não é que cresça. O ideal é que não tenha uma curva ascendente. Se você pode chegar aqui, por que você vai se contratar com aqui? Tá bom? Então você precisa avançar. Só que nesse avançar é muito seguir na intuição. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer. Porque eu sinto que eu tenho que fazer essa ousadia. Eu sinto que eu tenho que fazer essa transformação. Inclusive eu te pede para você investir bastante em autoimagem. De uma coisa de imagem, de maquiagem, de estudo de cabelo, de como você se apresenta. Porque você é a sua marca. Traz muito isso. Então você sendo a sua marca, você tem que investir em você. Em como você está apresentável. As pessoas negligenciam demais isso. Negligenciam demais. E eu confesso que eu mesmo, como uma pessoa que também trabalha com a minha vestimenta, devo me investir mais na minha autoimagem. Tipo de maquiagem que você usa, tipo de cabelo que você usa, como você fala, como você se apresenta. Tudo que você veste, tudo aquilo que está aqui na sua capa, no seu envoltório, traz uma mensagem para a pessoa. Então fazer esse estudo da eu que trabalho com a fala. Talvez fazer um curso de fala, ou melhorar o meu larinjo. Isso aqui eu nunca fiz curso de fala, essas coisas. Graças a Deus e a Criador Primordial Divino, eu tenho essa coisa do Chacalarinte, mas é muito por causa da minha conexão com os pleiadianos. Porque tem esses fractais muito fortes, essa família de alma. E isso aí eu tive que também fazer muito trabalho interno de autoconhecimento para acessar. Tem a psicofania também, por causa da média de incorporação. Então acaba que isso aqui se desenvolve bastante. Mas o que eu quero dizer? A gente sempre pode melhorar. Porque eu tenho o dom, porque eu tenho uma facilidade que eu não posso melhorar a minha dicção, minha forma de falar. Quantas vezes aqui, se vocês pegarem meus primeiros vídeos, eu falava ou muito rápido ou muito devagar. Eu não sabia sustentar a energia das egrégoras. Eu tive que aprender muita coisa. Tive que aprender que tinha egrégora, que cada vídeo mudava. Então assim, ninguém está aqui, não entra numa situação de culpa porque você ainda não está, tem que fazer a transformação e tudo mais. Porque isso vai no dia a dia. Cada hora a gente está se transformando, cada hora a gente está melhorando, cada hora a gente vai vendo coisas que precisam ser melhoradas e investidas. Faz parte de quem está no game do jogo da vida. Isso aqui é para quem trabalha por conta própria. Ou se você trabalha em uma empresa, é quando você tem um cargo de liderança e de autonomia para lidar. E aí também exige um pouco desse ofício de auto-imagem, de auto-percepção, porque aqui são pessoas que têm responsabilidade naquilo que elas fazem. Sabe? Isso que eu acho bonito do empreendedorismo ou de quem tem cargos de liderança com autonomia. Porque às vezes é muito fácil você só ali fazer um trabalho mecanizado e bater o martelo e bater ponto. Não é que é muito fácil. Ele pode ser menos desgastante a nível de intelectualidade, de responsabilidade, de auto-perfeiçoamento. Mas eu acho que o preço é muito alto, que paga, porque você se sente quase que um robô, né? E a gente está vindo para uma era onde as pessoas têm que colocar de alguma forma para fora aquilo que elas trazem de dom, aquilo que elas trazem de melhor. Porque é isso que diferencia a gente dos robôs. O robô faz o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo. A gente tem o quê? A gente tem dom, a gente tem energia. Aquilo que você traz melhor é a sua palavra. E é importante isso estar reverberado na sua marca, na sua auto-imagem. Naquilo no qual você está, tudo o seu passa-mensagem. O seu nome, o seu número, a sua cor, a sua paleta de cores. Tudo isso está passando na mensagem. E é importante que essas mensagens estejam coerentes. Porque se tiver desconexão, é tributo inconsciente, gente. É campo energético. Fica uma barreira na energia. Os meus mentores, esses dias, até tomei um esporro com relação a isso. Esporro entre aspas, né? Mas que reverberam muito na minha alma. Eu tenho muito cuidado de tudo que eu falo aqui para vocês, são situações que eu vivo. Eu tenho esse cuidado. Por quê? Porque a fala, ela pode ter um discurso sofista, de manipulação. Ela pode ter tudo isso. Só que existe um campo energético, sabe? Um campo de conexão. Por mais que o discurso esteja belo, você sente um incômodo. Sabe? Ainda mais quem tem uma sensibilidade maior. A pessoa nem sabe, mas ela sente um incômodo com a outra. Parece que algo não encaixa. E por mais belo e por mais técnica que a pessoa tenha no discurso. Por quê? Porque aquele discurso, ele está vazio. Ele tem técnica, ele tem eloquência. Ele tem sentido lógica. Mas ele não tem verdade. Ele é um discurso vazio. É uma palavra sem o verbo. É uma palavra vazia, sem significado, sem sentido. E eu, por eu ter essa percepção, eu procuro muito das coisas que eu falo para vocês, viver na prática. Para o quê? Para esse campo energético ficar mais forte. Porque através do exemplo, através dessa eloquência, através dessa energia que, de fato, consegue, de alguma forma, causar a transformação em alguém. Não que os discursos vazios não causem, né? São 100% vazios. Sempre causa. Só que quando tem essa verdade, a coisa transforma a nível de alma. E eu gosto de trabalhar com a verdade. Esse dia eu estava conversando com meus mentores. Eu estou com dificuldade de superar algo que, para mim, exige uma limpeza de inconsciente. E aí, a preta velha, ela falou, ela falou assim, minha filha, você não sabe que aquilo que você fala, você tem que fazer? Então, perceba, quando você fala disso, algo que você está tendo dificuldade em fazer, é como se ficasse uma coisa inconclusiva. Não vou falar o que quer, porque é muito pessoal, né? E eles estão ali para me ajudar, porque eu também estou me desenvolvendo. Cada vez que eu me desenvolvo, eu puxo vocês comigo, de alguma forma. E aí, eu comentei com ela, falei assim, mas eu estou com muita dificuldade de superar isso. É uma coisa que eu estou tentando, mas eu estou com dificuldade. Aí, o que eles fizeram? Me ensinaram lá uma técnica, me mostraram uma técnica para que eu acelerasse isso. Para quê? Para o meu discurso ficar com mais verdade. Porque eles falaram, não é que você não ajuda. Você ajuda e muito. Só que para isso, a gente quer que você viva na prática isso também. Porque eles falam que você mesmo sabe disso. Que o discurso com verdade, ele se torna muito mais eloquente, ele se torna muito mais transformador. Porque aí, conversa energia com energia. A pessoa nem sabe, mas só de estar no seu campo, ela já está desenvolvendo aquilo que você já desenvolveu em você. Percebe? Então, é muito bonito, eu dignifico muito o meu trabalho e valorizo ele. Porque o meu ofício não é só vir aqui falar para vocês. O meu ofício é viver aquilo que eu faço para vocês. Para o quê? Para que a verdade genuína de causar transformação no máximo de pessoas que a espiritualidade me permite atingir. Tá? Então, tem essa verdade, tem esse cunho, tem esse compromisso. E por que eu estou te falando isso? Porque provavelmente você precisa desse ensinamento. Porque provavelmente você precisa dessa mensagem. Então, pegue aquilo de acordo com o seu contexto e transforme isso em você. Inclusive, câncer, eu tenho uma pequena reclamação, uma queixa de vocês. A gente precisa aumentar a egrégora de câncer aqui no canal. Peixes, ares e câncer são signos que eu ainda estou tendo, assim, uma pouca entrega. Então, o que eu vou te pedir? Como você pode me ajudar? Se você gosta aqui do canal, não sai desse vídeo sem eu te dar uma curtida. Deixar um comentário. Se você tem vergonha de comentar, bota um coração, um emoticuzinho. Por quê? Porque a plataforma, ela não entende, né, que o vídeo é bom ou ruim. Ela não sabe disso. Ela não entende o conteúdo. Ela entende de interação. Ela fala que quanto mais pessoas que interagem, mais o vídeo é bom, mais ela entrega para as pessoas. E isso você me ajuda a aumentar a egrégora de câncer aqui no canal, que é um público que eu respeito e é um público que eu quero ver aqui mais presente, tá bom? Então, eu vou fazer esse pedido antes da gente começar com a leitura. Então, já curte o vídeo, deixe um coração. Vamos fazer essa egrégora de câncer aumentar, tá? Porque a leitura de vocês tem sido fantástica. Eles vão atingir mais pessoas. O que é mais aqui para câncer? A carta da roda da fortuna. Com rei de paus. Com a força. Amores, a vida, ela quer te empurrar para mais. A roda, ela quer andar. É quando a vida, ela quer que você se movimente, quer que você se transforme, quer que você ouse, quer que você invista. A vida, ela está te convidando para isso, para você girar a roda da fortuna, para você colocar a energia de movimento. Não é para você se resguardar aqui o momento. O momento é de investir, é de ousar, é de tentar, de transformar. Cara, apareceu essa vontade de melhorar o físico? Melhora. Apareceu um negócio de melhorar a imagem? Faça. A roda, a vida é movimento, chegou a hora de você se movimentar. O rei de pausa, ele está aqui. O rei de pausa é a expansão, essa vontade de mais, de expandir. Só que a força é sempre alguém segurando esses instintos, é sempre alguém segurando isso. Ou seja, você está segurando a vida de se movimentar. Não segura, solta. É o momento. Tem momentos que a gente está de economia, de base e de equilíbrio. E tem momentos que a gente está de ir para fora, de investir. O momento agora é de investir. O momento agora é de ousar, de ressignificar. Não fica nessa justiça porque o momento é de crescimento, tá bom? Conselho final, o mago. Olha lá, início, né? O princípio. Com, mais uma. Com o 10 de espadas. Por que esse 10 de espadas? Ah, entendi, porque aí o 10 vai para o 1, né? Perfeito. O que mais? Com o 4 de copas. Aqui existe algum tipo de medo da perda que você carrega, talvez uma situação traumática, tá bom? 10 de espadas, talvez uma vergonha que você sente. Uma sensação de perda, ou um medo da escassez, ou um medo de estar investindo errado, um medo de estar fazendo errado. Só que a espiritualidade, ela pede para você não olhar para o passado, olhar para as oportunidades do presente. O momento agora é diferente. Gente, eu estou vendo muito nas leituras dos signos dessa semana, eles pedindo muito para limpar passado, limpeza de crenças, coisas que a gente carrega das experiências traumáticas do passado, esse peso que a gente carrega mais, ao invés de só pegar o conhecimento, o aprendizado da experiência, a gente fica revivendo o trauma diariamente. O 10 de espadas fala que finalizou, acabou, não estou dizendo que foi fácil, o 10 de espadas nunca é fácil. Só que o 10 se reduz ao 1, que é o início. Chegou a hora de você criar uma coisa nova, chegou a hora de você criar diferente, chegou a hora de você movimentar a energia. O mago é o princípio ativo da criação, é o 1, é o manifesto do 0. O 0 é a energia caótica, o 1 já é a energia manifestada. Então chegou a hora de você manifestar a energia, colocar a roda para girar, tá bom? Perceba, do 10 a gente volta para o 1, tá? E aqui, ó, caiu ali o negócio. As dúvidas, né? As incertezas, te causando ilusões, te causando medos e tudo que você precisa é decisão e avançar. E avançar e visionar o mundo, tá? Olhar o mundo, olhar o mundo de possibilidades que você tem de crescimento, tá bom? Câncer, essa foi a mensagem para vocês, peço novamente pela interação, tá bom? Porque isso vai ajudar bastante o canal a crescer. Tem o meu contato aqui na descrição do vídeo para consultas particulares, tá? Meia-ana, mesa radiônica, agenda de agosto eu acho que tá fechada, acho que eu tenho algumas vagas, não sei dizer. Depende muito da terapia que você for fazer. E tem também o link das minhas outras redes sociais que eu te convido a me seguir por lá. Tem o nosso grupo de estudos ocultistas, acho que eu já falei dele no vídeo, então não vou repetir. Tudo isso que eu falei na descrição do vídeo você encontra o link de acesso, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima.